Bem, pessoal, vamos agora verificar a lei 11.091. Que lei é essa? Essa lei estabelece o plano de carreira dos técnicos administrativos de educação. É o plano de carreira de vocês. Certo? Aqui vai definir qual é o início da carreira, que é adicional de qualificação, vai definir várias regras da carreira de vocês. Então, estrutura o plano de carreira. Essa lei estrutura o plano de carreira dos técnicos administrativos de educação com o qual vocês vão ser regidos, tá bom? Essa lei se aplica aos institutos federais de ensino vinculados ao Ministério da Educação. Isso está totalmente relacionado à lei dos IEF. Se você lembra, a lei dos IEF institui quem são os institutos federais de ensino, a rede federal de ensino. Então, você vai estar integrado. Essa lei vem implementar o plano estrutural de carreira dos servidores que trabalham nos institutos federais de ensino vinculados ao Ministério da Educação, tá? Ó, para a implantação dessa estrutura de carreira, deve ser levado em consideração os princípios e diretrizes. Isso cai em prova, viu? Sempre aparece em prova esses princípios e diretrizes. Quer dizer, a ideia do processo educativo, função social e objetivo do sistema federal. Quer dizer, a ideia de que esse plano de carreira vai estar focado na ideia de processo educativo. Também vai estar focado na ideia da pesquisa, do ensino e da extensão. Na qualidade do processo de trabalho. Então, tudo isso vai fazer parte da evolução do plano de carreira. Reconhecimento do saber não instituído, resultante, né? Da atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. Quer dizer, a pesquisa de campo, as informações que são coletadas. Vai ter que ter vinculação ao planejamento estratégico da instituição, essa progressão da carreira. Investidura de cada cargo tem que estar vinculado à aprovação em concurso público. Desenvolvimento de servidor vinculado aos objetivos institucionais. Quer dizer, o servidor vai crescer e fazer suas capacitações com base nos objetivos da instituição. Programas de capacitação, certo? Avaliação de desempenho funcional dos servidores, com o processo pedagógico de ensino, né? Realizado mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais. Quer dizer, o processo de desempenho vai ensinar ao servidor o que é que ele tem que melhorar, o que é que ele não tem que melhorar, né? Oportunidades de acesso à atividade de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência. Então, você lá dentro vai ter programas que você pode acessar, os cargos de chefia, de coordenação, de assistência, de acordo com os programas específicos. Essa vinculação, pessoal, esses princípios diretrizes, cai bastante em prova, certo? Por exemplo, essa questão aqui, ó. O que é errada sobre os princípios e diretrizes? Ele diz, dinâmica no processo de pesquisa, ensino, qualidade. Vocês estão vendo que são vários pontos, ó. Reconhecimento do saber não instituído, blá, blá, blá. Isso aqui está certo. Natureza do processo educativo, função social, objetivo, sistema, dinâmica. Processo de pesquisa, não, blá, blá. Reconhecimento do saber não instituído, resultado. Não está vendo, ó. Também está certo. Vinculação do planejamento estratégico, que é o desenvolvimento organizacional de instituição. Investidura em cara condicionada à aprovação em concurso público, certo? Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, certo? Garantia de programas de capacitação que contêm informação específica e geral, incluída a educação formal, certo? O êxito dessa questão está aqui, pessoal. Investidura nos cargos por meio de indicação. Essa é a típica questão que vem na prova. Então, fica ligado com esse tipo de questão para que você leia com calma, certo? Para não errar isso aí, certo? E o que é errada é a letra D. Então, esse tipo de questão cai na sua prova. Fica ligado. Então, eu tenho que saber, dar uma olhada aqui, quais são os princípios e diretrizes, né? Da formação, do desenvolvimento da carreira dos servidores, tá? Tá? Ó, os institutos federais, eles devem avaliar anualmente o quê? O seu quadro. E esse quadro, ele pode ser, né? Dependendo das suas necessidades, ser redimensionado. Quer dizer, podem abrir concursos, ser redistribuído pessoas de outros lugares para um determinado lugar. Então, agora, quais são as variáveis que eu analiso para verificar se o meu quadro precisa ou não de concurso, redimensionamento? Tem as seguintes variáveis. Demandas institucionais, proporção entre quantitativo da força de trabalho, do plano de carreira e usuários. Então, quantos alunos eu tenho, quantos professores eu tenho, minha força de trabalho é compatível, inovações tecnológicas, modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Tudo isso deve ser levado em consideração para a reavaliação do quadro de pessoal anualmente. Ó, os cargos vagos e alocados profissionalmente, deverão ser redistribuídos para as instituições federais. Quer dizer, se eu tenho cargo vago, aí eu redistribuo. Ó, tem um carro que vai no Pernambuco, vou redistribuir para Rio Grande do Norte, tá alocado aqui profissionalmente, vou deixar o cara logo lá e abrir a vaga em outro lugar. Então, tem que ser feito esse estudo. Isso também já foi objeto de prova aqui, ó. Ele quer saber assim, ó. Avaliar anualmente o quadro, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, redimensionamento. Ele quer saber, assinar uma alternativa, que não é uma variável, né? Ele diz que tem que levar em consideração as variáveis. São essas aqui, ó. Certo? Um, dois, três, quatro. Ele quer saber o que não é uma variável. Certo? Demandos institucionais, é. A proporção de contativo do posto de trabalho, do plano de carreira do usuário, inovações políticas. Não, né? Políticas, não. Não é uma inovação política, é inovação tecnológica. Tá vendo que esse tipo de questão, pessoal, e é o padrão das provas, né? Texto de lei. Então, olha o que eu estou olhando aqui. Já separei para vocês o que é que você tem que olhar. Pá! Beleza? Então, ó, a resposta seria a letra C. Essa não é. Uma demanda a ser observada na redimensionamento da posto de trabalho, tá? Ó, para os efeitos dessa lei, o que é um plano de carreira? É um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integrem determinada carreira. É o plano de carreira. O plano de carreira do nível médio, o plano de carreira do nível superior, o plano de carreira do nível fundamental. Tudo isso tem que ser observado, tá? Nível de classificação. São os níveis que a gente vai subindo, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Certo? Padrão de vencimento. Nós vamos entender isso aqui. Aqui é a escala de vencimento. De acordo com o que vai subindo de nível, vai mudando o seu padrão de vencimento, tá? Cargo. Cargo são atribuições e responsabilidades acometidas a quem? A um servidor. Certo? Nível de capacitação. Também vocês vão estar diretamente vinculados a um nível de capacitação. Quer dizer, você tem que ter uma carga horária mínima para poder subir de nível, certo? A gente vai ver como é que isso funciona. Ambiente organizacional. É o ambiente do trabalho, certo? Quais são as atividades que o trabalho precisa? Qual o curso de capacitação preciso? Tudo isso vai ser integrado para que eu possa fazer o plano de carreira. Beleza? E os usuários? Internos e externos. Então, esses conceitos, pessoal, eles já foram cobrados em provas, tá? Tá? Então, é importante dar uma olhadinha, né? Eu expando em carreira. É o conjunto, né? Da carreira. Eu tenho a carreira dos servidores técnicos administrativos de nível médio. Eu tenho a carreira dos técnicos administrativos de nível superior. Carreira dos magistérios, do magistério superior. Certo? Aí, o nível de classificação. Classificação. Um, dois, três, quatro. Padrão de capacitação. A gente vai ver o que é. Por exemplo, a cada determinado nível. Para eu subir de nível, eu tenho que fazer um determinado curso de capacitação. Então, nós vamos ver isso, tá? Ó. E vai ser agora. O plano da carreira está estruturado em cinco níveis com quatro níveis de capacitação. Então, os níveis são esses aqui, ó. Nível. A. Nível. Nível A, B, C, D e E. Certo? O D eu sei que é nível médio. Médio. E o E superior. Certo? Então, veja só. Eu começo, ó. D, nível de capacitação, um. Certo? D, dois, D, três, D, quatro. Então, eu tenho cinco níveis de classificação e quatro níveis de capacitação. Então, eu começo em um nível desse. No A, no B, o C, o D ou o E. No nível médio, é o D. E o nível superior é o E. Então, você vai começar com D, um. Certo? Então, o seu vai ser D, um. Inicialmente. Beleza? Padrão, D, um. Ok? D, um. É, ó. Vai ser assim, ó. Nível de classificação do cargo. D. Aí, nível de capacitação, um. Nível de progressão do mérito, um. Vou descer, vai ser D, um, um. Aí, vai ter uma remuneração aqui. Esse cara ganha um determinado valor. Depois, isso vai subindo. Isso vai evoluindo. Você vai subindo de nível. Tá certo? Então, ó. Isso aqui é a carga horária de cada capacitação. Para que eu possa subir de nível. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho, ó. Cinco níveis de classificação. E quatro níveis de capacitação. Tá aqui, ó. Cinco níveis de classificação. E quatro níveis de capacitação. Tudo bem? Nível um, dois, três, quatro. Eu estou falando nisso. Porque esse aqui é o do nível médio. Nisso, para eu também é a mesma coisa. Tá vendo? Vamos lá. Ó. São atribuições gerais do cargo. Sem prejuízo das atribuições específicas. Então, qual é as atribuições do cargo? Dos cargos. Planejar, organizar, executar, avaliar atividades inerentes ao apoio técnico antiativo. Planejar, organizar, executar, avaliar atividades técnico antiativo inerentes à pesquisa, extensão, instituições federais. Estão lá, pessoal, para fazer a máquina funcionar, né? Vocês vão ser alocados em cursos, na reitoria, em vários ambientes, para que você possa executar tarefas específicas, utilizando recursos materiais, financeiros e outros, instituição federal nem sendo disponha. E assim vai. Então, o papel de vocês é executar o planejamento que está sendo feito, né? As atribuições gerais referentes serão exercidas de acordo com o ambiente. As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas no regulamento interno. O regulamento interno vem dizendo qual é a função do médico, qual é a função do detista, qual é a função do nutricionista, qual é a função do técnico da área de comparação. Então, tem uma norma específica tratando de cada uma das suas regras. Disso dentro da instituição de ensino, tá certo? Ó, como é que eu começo? Eu começo no nível 1, certo? Do respectivo nível de classificação. Então, por exemplo, vocês vão começar D1, 01, D11, D11. Vocês vão fazer concurso para o nível D, se você for fazer nível médio. Que nível é? Para o nível superior. Ou de provas e títulos, certo? Então, vocês vão começar no primeiro nível, D1, 01. Esse é o nível médio. É, um, 01 é para o nível superior. O concurso pode ser organizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação, se dispuser. Ok? O edital é no edital, no edital tem cada fase do concurso público. Os requisitos de escolaridade, a formação, a experiência, os critérios eliminatórios, bem como eventuais restrições de condicionamento. Tudo isso tem no edital. A gente já ouviu o edital, lá tem dizendo quais são as condições para você acessar, qual é o nível que você tem que fazer, se é nível médio, se é nível superior, tem que ter diploma, tem que ter título e assim vai. O desenvolvimento do servidor na carreira dá-se-á por mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento. Ó, primeiro, como é que é a mudança, respectivamente? Progressão por capacitação profissional e progressão por mérito. Então, olha só, aqui, ó, ó, progressão, nível de capacitação e mérito. A sua evolução vai ser baseada, respectivamente, nessa sequência, ó, nível de capacitação e nível de progressão no mérito. Então, vamos ver que são coisas diferentes, certo? Aí eu posso virar assim, ó, é D, 2, 1, certo? Então, a sua evolução vai de acordo com essa regra. Você está no nível de classificação, que é D, por exemplo, nível de capacitação 1, progressão 1. Aí você vai evoluindo. Progressão 2, progressão 3, progressão 4. A gente vai ver agora, certo? Ó, o que é progressão por capacitação? É a mudança de nível, sai do nível 1 para o nível 2, no mesmo cargo e nível de classificação decorrente de programa de capacitação. Com horária mínima exigida, respeitando 18 meses de interstício. O que é isso que ele está dizendo aqui, ó? Aqui em cima, a gente vê, ó, para sair, certo? Do nível, a exigência mínima do cargo. Você começa com a exigência mínima do cargo, que é o que vocês entram. Depois, para eu subir, para eu descer para esse cara aqui, ó, eu tenho que ter um pano de capacitação de 90 horas. Tá certo? 90 horas. E isso vai, pode ser mudando, ó, a partir de quantos meses? 18 meses. Aqui, ó. Em testício, de 18 meses. Já o mérito profissional é a mudança de padrão de crescimento, imediatamente subsequente, a cada dois anos de efetivo exercício, de acordo com a avaliação do desempenho. Então, o mérito, ó, olha só. Esse padrão aqui, você vai mudando a cada 18 meses. Se fizer os custos de capacitação. E aqui, você vai mudando a cada dois anos, certo? De acordo com a sua avaliação de desempenho. Tá certo? Você nível médio, sempre vai ser o nível de classificação, por exemplo, D, aí D1, começa. D11, aí vem. D2, aí depende da sua avaliação de desempenho, se você vai progredir ou não. Mas você vai mudando de nível. Tudo bem? Ó, o servidor que fizer jus à progressão de capacitação profissional se posicionar no nível de capacitação seguinte. No mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento, na mesma posição relativa ao que ocupava anteriormente. Mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível. Então, ele tá dizendo que você sai de D1 para D2, no exemplo. Certo? Então, você vai pro subsequente. Não muda de D para E. É D para D. Certo? Agora sai do padrão 1 para o padrão 2. No cumprimento dos critérios das cargas horárias, posso levar em consideração o somatório dos cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação. Certo? Eu posso aproveitar os cursos. Eu posso fazer um curso de 20 horas, mais 20 horas, mais 30 horas depois, somando. Em que se encontra de carga horária que exceder a exigência da progressão do exercício de nível anterior. Quer dizer, ele tá dizendo que eu posso aproveitar. Se, por exemplo, se eu tinha 200 horas, só precisava de 120. Então, eu posso aproveitar. Vé dado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas. Então, eu não posso aproveitar um curso inferior a 20 horas, tá? Então, por exemplo, se eu precisava... Aqui, ó. Ele tá dizendo assim. Olha, você precisava de 120 horas. Mas você fez 200 horas. Então, eu posso aproveitar as 80. Agora, eu posso, inclusive, somar. Desde que não seja... Tem que ter, no mínimo, 20 horas cada curso. Eu também posso somar desde que eu tenha 20 horas cada curso. Beleza? É o que ele tá querendo dizer aqui pra gente. Ó, para fins de... Ó, a mudança de nível de capacitação e o padrão do vencimento não acarreta mudança no nível de classificação. O que é que ele tá dizendo? Que você, que entrou com o nível médio, chegou no fim, você não vai mudar pro nível superior. No superior, tem que fazer um concurso pro nível superior, certo? Então, os níveis são esses. A cada nível desse, você leva 18 meses. Aí, a progressão... Progressão por mérito, né? Que ele tá dizendo aqui. Você vai fazendo avaliações a cada dois anos para progredir por mérito também. Ó, se você é nível E, isso aqui é nível superior, a conclusão com o aproveitamento da condição de aluno regular de disciplinas isoladas que têm relação direta com atividades em relação a mestrado e doutorado também são reconhecidas como certificação do programa de capacitação. Então, você, nível superior, tá fazendo um mestrado, um doutorado. Então, se o que você tá fazendo tem associação direta com o trabalho que você faz na educação, serve também como programa de capacitação. Tudo bem? A liberação do servidor para a realização de curso de mestrado e doutorado está condicionada a um resultado favorável na avaliação do desempenho. Então, pra que você possa fazer curso de mestrado e doutorado, você tem que ter uma avaliação favorável, certo? Então, pessoal, como é que funciona a remuneração? Eu tenho inicialmente o nível de classificação do cargo, que é A, B, C, D ou E, ou no caso de vocês, que estão fazendo concurso para o nível D ou nível E, nível média D, nível superior E. Começa sempre no primeiro nível, aqui pode se mandar para 4, e o nível de progressão. A cada 2 anos você vai progredindo na carreira. Então, nível de progressão aqui depende da avaliação de desempenho, né? E depende da avaliação de desempenho da pessoa. Tudo bem? Beleza? Então, mudança de nível de capacitação a cada 18 meses. Desde que você tenha o quê? Desde que você tenha a carga horária mínima exigida, que está aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Será instituída, olha, e também, pessoal, vocês têm um negócio chamado incentivo à qualificação, que é o adicional de qualificação. Que possui educação formal superior exigido para o cargo que é titular na forma de regulamento. Então, se você é nível médio e tem um custo superior, você pode entrar com um adicional de qualificação, pedir um percentual a mais. Terá por base um percentual calculado sobre o padrão do vencimento. Então, é um valor até considerável. Então, vocês podem pedir um adicional de qualificação. Beleza? Se você for de nível, passar no nível médio. E fizer um adicional de qualificação, tiver um nível superior, você pode pedir um adicional de qualificação. Aí, isso está nos anexos previstos no regulamento. Quem não vai perguntar qual o percentual, né? A aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente, a gente gerar maior percentual de fixação no incentivo. Certo? Do que de relação indireta. Então, por exemplo, se você trabalha, se é técnico de computação, lá no IEM, faz um curso superior, né? Ou faz algum curso diretamente relacionado à sua área, né? Você pode receber o quê? Faz um curso superior de computação. Recebe um adicional de qualificação maior do que se você fizesse de biologia, por exemplo. Beleza? A obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando exceder a exigência de qualidade mínima para o cargo que é titular. Por exemplo, o cara entrou lá com nível fundamental, aí fez o nível médio. Ou o cara fez o nível médio, né? Ele tinha um fundamental, fez o médio. Aí, ele vai receber um adicional também. Os percentuais de incentivo à qualificação não são acumuláveis. Quer dizer, você tem um adicional de qualificação de especialização. Aí, se você tirar um de mestrado, você não soma. Aí, você passa a ganhar um de mestrado. Tudo bem? Eles não são acumuláveis. O incentivo à qualificação somente é integral aos provisentes e aposentadoria se obtidos na data em que se dê a aposentadoria e a instituição. Se for antes, né? Até a data. Quer dizer, antes de se aposentar, se você tem direito, você ganha. Ok? Então, incentivo à qualificação, pessoal, é nível superior, se você é nível médio superior, se você tem uma especialização, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, um pós-doutorado. Se você faz esses cursos, né? Essas formações com relação direta ao cargo que você exerce, você ganha mais. Se for de forma indireta, você ganha menos. Tá certo? Ó. O incentivo à qualificação de que o trato de CAPS será concedido aos servidores que possuem certificado de forma de atuação que exceda a exigência de qualidade mínima para o ingresso gás virtual, independente do nível de classificação que esteja posicionado. Então, independente disso, se você está em D1, D2, D3, se você, por exemplo, é nível médio e tem um nível superior, você vai poder receber o adicional de qualificação. Então, pessoal, vocês que passaram no nível médio, entrou no IE, já dá a entrada no adicional de qualificação. Você vai ter direito a um ganho. Aqui tem dizendo, ó, por exemplo, se você, por exemplo, nível médio com custo de graduação completo, se tiver diretamente relacionado com a sua atividade, você ganha mais 25% do vencimento. Se for em direto, 15%. Por exemplo, uma especialização com cargo horário igual a superiores, 60 horas. Se você tem relação direta, 30%, se for em direto, 20%, tá vendo? Se for um mestrado, se for um doutorado. Então, é muito importante para você fazer cursos que tenham relação direta com a sua atividade lá na instituição, para que você possa ganhar um percentual mais. Esse é um adicional de qualificação, tudo bem? Por exemplo, isso é objeto de prova direto, isso aí. Essa parte é a mais importante, pessoal. Se você quiser priorizar alguma coisa, essa parte aqui, ó. Essa parte do ingresso é o que mais cai nas provas. Sem dúvida, é o que mais cai. Tudo bem? Beleza? Ó, a liberação do servidor para a realização de curso de mestrado, doutorado, está condicionada ao resultado favorável da realização de desempenho? Sim. A mudança de nível de capacitação e padrão não acarreterá a mudança no nível de qualificação? Sim. Quer dizer, eu vou sair de D1 para D2 para D3 e não de D para E, que ele está dizendo. Beleza. O edital definirá as características de cada fase do concurso, os requisitos de qualidade, a formação especializada, a experiência profissional, os critérios eliminatórios, que é o caso bem como as restrições e condicionantes decorrentes do ambiente internacional, qual se destinada às vagas. Só está tudo no edital. Progressão por mérito. Mérito. é a mudança de padrão de vencimento imediatamente subsequente. a cada dois anos de efetivo exercício, desde que o servidor aprende resultado fixado em programas de relação a desempenho, observado a respeito do nível de capacitação. Certo? Então, pessoal, cuidado para não confundir os conceitos de... Ele está querendo isso aqui, ó. Padrão de capacitação profissional, a diferença de progressão por mérito profissional. Cuidado para não confundir um e outro. As provas gostam de confundir esses conceitos. Mérito profissional a cada dois anos, depende da capacitação profissional, mudança de nível de capacitação, né? De acordo com o programa de capacitação, a cada 18 meses. E cada nível exige um nível de capacitação diferente. Está vendo aqui, ó? De 2 para 90 horas, de tal, tantas horas, e assim vai. Vocês estão vendo? Beleza? Ó. Essa questão aqui... Tá certa, né? Tá certa, ó. Valeração de desempenho, dois anos. Ó, o ingresso nos cargos públicos passeão no padrão inicial do primeiro nível, mediante concurso de provas ou provas de título, bem como através de indicação. Não. Não existe indicação político-quartidária nesse caso, né? Então, a resposta está errada, a outra é. Ó, outra questão da UFC. O desenvolvimento do servidor na carreira da CIA, exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e padrão de vencimento. Mediante, respectivamente, a gente viu que primeiro vem a capacitação e depois o médico. É assim? Ó, primeiro. Primeiro vem quem? Primeiro vem, ó. Primeiro vem a capacitação para depois o médico. Certo? Capacitação e médico. É respectivamente assim. Aí ele botou ao contrário, né? O que eu vi aqui, ele botou ao contrário. Ó. Tá dito. Ele botou, ó. Mérito respectivamente. Quer dizer, nessa ordem. Mérito e capacitação. É errado. É o contrário. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarreta a mudança de nível. Ok. A liberação do servidor para a realização de curso do mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. Correto também. Certo? Então, a resposta é 2 e 3. 2 e 3. Resposta, letra E. Ó. No que tange a carreira, marca a alternativa correta. Outra questão. Muitas questões, viu, pessoal? Ele gosta de trabalhar esses temas aqui, ó. A remuneração dos integrantes do Pânico será composta unicamente de vencimento básico. Olha, aqui embaixo, ele já vem dizendo aqui, ó, como é que é composto a remuneração. Vencimento básico mais incentivos. Certo? Tem vários incentivos. Tem o AQ. tem auxílio salário-família, tem vários incentivos, auxílio alimentação, certo? Então, não é só o vencimento. É o vencimento mais incentivos. Então, isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado, ele está dizendo que é só o vencimento. Está errado. Não há incentivo financeiro à qualificação, a gente viu que tem. A mestrado, doutorado, a população, está errado. A aquisição do título na área do conhecimento com relação direta ao ambiente e atuação dos servidores se gerar maior percentual do que a direta, sim. A gente viu que sim, né? O ocupante do plano de carreira de técnico não poderá afastar suas funções para colaborar com o Instituto Federal? Ele nem pode? Pode, né, pessoal? Isso vai poder, sim. Então, a resposta seria a letra C, né? Letra C. Então, remuneração, que é o vencimento básico mais os incentivos, né? E o resto, pessoal, vocês não precisam estudar. Não vai cair essa parte aqui final da lei. Não pode cair porque são transições, regras de transição. Isso aí não vai... Como é que se reenquadrou? Qual é o prazo de implantação do plano de carreira? Isso não cai. Então, isso aí não cai, certo? Se você estudar, vai perder tempo. Então, saber o que é remuneração. Agora, essa parte aqui, essa parte que a gente viu aqui, é extremamente importante. As questões caem daqui, ó. Nessa parte do início da carreira. Certo? Então, esse ponto aqui, ó, do ingresso, do cargo, nas formas de desenvolvimento, é de onde saem as questões e é onde você deve direcionar seu estudo. Aqui embaixo, pessoal, separei muitas questões para que vocês possam treinar. Tem várias questões aqui onde você pode treinar essa lei só fazendo essas questões é o suficiente para que você possa fazer a prova com tranquilidade. Tá bom? Então, aguardo vocês aí nas próximas aulas. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.